O meu plano é o seguinte, a gente tem que dominar pelo menos esse presídio aqui numa boa parte. Boa. Seria legal a gente abater o policial, hein? Não tem policial que anda sozinho, não? Tem um ali, ó, tem um ali, ó. Cadê? Não, mas tem que tá no beco, cara. Tem coisa aí, Pep. Tá vendo aqui, tem um vendo aqui, tem um vendo aqui, tem um vendo aqui. Eu tenho uma ideia, Paulinho. Não, esses não dá, cara. Esses tão no meio da pista. Finge que você tá trabalhando. Finge que você tá trabalhando, pega uma caixa. Finge que você tá trabalhando, pega uma caixa com a faca na mão. Fica todo mundo encarando eles ali, ó. Não, esses que andam juntos não dá. Tem que ser um que tá sozinho. Vamos dar uma volta no pátio aqui, não vamos ficar parados não, então. Vamos dar um voto, vamos dar um voto. Verdade, verdade. Bona do latado. Naiká tá um sozinho no caminho. Pessoal, eu tive uma ideia. Ah, Paulinho, 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 Paulinho. Eu já mandei vocês dispersarem, não foi? Desperta, meu irmão, Paulinho. Vai ser isso aí, vai ser isso aí, Paulinho. Vai ser isso aí, vai ser isso aí. Desperta vocês de nós, lazarenha. Pessoal, eu tive uma ideia. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Tive uma ideia, tive uma ideia. Olha lá, aquele ali é pra gente, a outra ali na frente, ó. O que vocês acham de um de nós fingir que vai fazer uma denúncia? Fala, policial, tem uma denúncia de um cara fazendo contrabando. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Aí nós, olha aqui, mas olha aqui, olha aqui. Aí você traz o cara até aqui, ó. Você traz o cara até aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui é ponto cego, é, aqui é ponto cego. Tá, peraí, 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 quem tu quer escolhe? Qualquer um, cara. Se a gente pegar a caixa na mão com a faca, fingir que tá trabalhando. Aí, Paulinho. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, geral, sai daí, geral. É, vamos lascar ele, cara, vem cá. Foco agora, gente, foco agora. Se ele levar o policial lá, nós arregaça. Ponto cego é onde o cara não tem visão. Vocês estão numa frequência aí na rádio, Índio? Ainda não. Não. Ali é ponto cego, cara. Acho que se ficar todo mundo junto, eles vão desconfiar. Não, mas ele não vai vir aqui, ele vai ali na frente. Ah. Não, mas aquele lugar que o Vladimir só tá ali, chama atenção, cara. Ele tem que vir pra cá. Tipo assim, ele vai tacar, se ele estiver bem de perto, a facada é uma só, entendeu? Ele tem que chegar, distrair o policial de perto e tome uma só. Olha lá, ele tá trazendo, tá trazendo, ó. O Paulinho vai chegando como se fosse entregar a caixa, fazer um serviço ali, entendeu? Faz o que eu falei, faz o que eu falei, quem tiver de faca, pega a caixa, entendeu? É, então. Eu peguei perpétua, né, cara? Agora já era. Ah, não, essa é perpétua. Mas foi bem justo, cara. Puta que pariu. Foi bem justo, viu? Pelo amor de Deus. Eu não sei nem por que eu tô aqui, velho. Ah, palhaçada do caramba, cara. Peguei perpétua naquele dia que a gente vai de ODP, o Paulinho. É? Falaram que eu peguei perpétua na verdade. Se lascou, hein? Vindo aqui, missão de paz, tá ligado? Silirico, Silirico. Atualização, cara, né? Vai matar aquele policial ali, ó. Fica ligado. O que você pegou? Dá pra pegar aquele cara ali, cara. Não, eu tava querendo fechar com vocês, o japonês me matou, pô. Oh! Você tava com foca, ia me botar no Paulo. Eu não ia botar a facada no Paulo, não, porra. Então por que você pegou na faca que tava correndo atrás dele? Ô, Silirico, essa faca que tá no teu peito, você sabe que é eu que trouxe pra cá, né? Eu não tô mais com faca nenhuma, eu tô fudido. Vambora, cara. Não, ali, ó. Vai matar o policial que tá atrás de nós, ó. Espera ele vir no ponto cego. O plano é esperar ele vir pro ponto cego. Vamos dominar esse presídio aqui. Vamos. Tô dentro. Eu acho que já ia lá com ele. Olha lá, ó. Tá chegando. Tá chegando. É agora, hein? Ah. Ah, eu também não sei, né, cara? Tomei a perpétua e foi muito injusto, tá entendendo? Cara, o cara prendeu e falou assim, você é amigo da Mel, você vai tomar a perpétua. Falei, que pariu. Forgado demais, né? Ah, pelo amor de Deus. Que é isso, cara? Tá, porra. Quase mataram o índio, cara. Você tocou a faca por aí, você tocou a faca por aí. Opa, que é isso? Que é isso, Silirico? Guarda aí, caralho. Eu não sabia que eu tava com a faca malha. Tô com a faca. Oi, oi, oi. Que é isso? Tão atirando no próprio policial, ué. O policial invadiu. Vira a faca do Silirica, eu acho. Não, cara. Tão atirando no policial, a menina não põe isso. Policial contra policial, o bagulho. Ih, cara, acho que tá dando invasão. Tão batendo no rádio, ó. É tudo traído, esses caras. É tudo traído, carinha. Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar. Vamos mandar, vamos mandar. Vamos mandar, vamos mandar. Vamos mandar, vamos mandar. Vamos mandar com o Vlad, que fala pra ele andar com nós. Vamos malhar, vamos malhar. Tô, policial, doutora. Doutora, posso falar com a senhora? A gente tá com uma denúncia de um cara que tá fazendo contrabando aqui dentro. Tá sortando faca. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem que ver só você aqui. Vai, chega aí. Vai, vem aqui, não vem aqui. Tem muita gente falando. Não pode, não pode. Doutora, é o seguinte. Eu vou falar, mas eu não vou falar porque eu sou a X9 não, viu? Eu vou falar porque eu sou uma pessoa. O senhor tá fazendo o que com essa faca na mão aí? O que é isso, cara? Quer reerrer aqui, quer reerrer aqui. Não. Ai. Siririco é muito lepo, cara. Siririco é muito bom, Siririco. Você é muito bom, Siririco. Que isso, viado? Siririco com a faca assim, velho. Atrás dela. Caralho, viado. Porra. Agora eu vou tomar uma perpétua, velho. Siririco era pra pegar a faca e meter, velho. O cara puxa a faca. Que corno, viado. Ele fudeu o rolê da rádio. Mano, eu tô aqui na rádio, irmão. Solitária, filho. Tô bom pra solitária. A hora que eu vi ele com a faca atrás dela, velho. Falei que da hora. Ele que vai matar. Ele ficou com a faca assim, velho. Ai, ai. Por que a tela tá preta, velho? Por que que tá preta aqui, caralho? Rapaziada, tudo preto. Siririco desfilando com a faca. Na hora que eu vi ele com a faca, eu fiquei felizão, né? Não, eu falei pra você agora, poxa. Eu acabei de falar pra você ali. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Ó, ó, ó a merda. Ó a merda. Não tá lidando com os erros. Ele tá com a faca. Esse dali, esse dali, certeza que ele tá com a faca. Que eu já ojevei. O que que é que eu vou já, Guiara? Dá lezinha. Não, 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 porra. Calma, 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 vídeo. Pô, ele foi preso errado, o Guiara. Solta o cara, porra. Porra, solta, caralho. Esse cara já tomou perpétua. Ele vai tomar perpétua e vai ficar o resto da vida dele. Que isso, cara? Por que, cara? Já, pois, já tomou já. O que que é isso, cara? Fica aí, eu quero revistar você. Se afastem. Pior que o plano ia dar certinho. Ô, povo, aquele cara ia ser morto, velho. Essa moça, ela ia ser morta, velho. Ela tava vindo e os caras tudo junto, velho. Era só pegar e chuchar. Ela ia pro cantinho. Vamos ver o que que vai dar. Nossa, agora acho que eu vou tomar uma perpétua pesada, viu? Perpétua não, uma solitária. Vamos ver como é que funciona a solitária. Que raiva do defante, velho. Caralho, velho. Eu ia matar a mulher, maluco. Ia ser foda demais a mulher sendo morta. Mas ia matar a mulher e ralar fora. Caralho, a polícia tá fazendo um RP maior de corrupto mesmo, né? Aquela hora que eu fui preso ali. Você quer ver ainda como é a solitária? É ruim demais, né? Imagino mesmo. Vamos ver a treta que eu ia falar pra vocês, povo, de ontem. Tá no alerta, então. Olha aqui, ó. Caralho, que da hora. Não, vagabundo. Ah, não tô rindo, não. Ó, você bateu no mim? Tô pensando em se unir pra pegar nós, olha lá. Mexe com... Olha lá, paulada, dando paulada. Olha lá, povo, ó. Os caras que não arrumou confusão, ó. Eu expulsei eles, ó. Qual é a nossa? Quem é que é o representante de vocês aí? Não interessa. Cala a boca, fala um pouco baixo. Pouco não, fala baixo. Sim, tá bom. Vagabundo. Isso. Fica quietinho mesmo, rapaz. Tá vendo, galera? Respeito, rapaz. Só bota a marra na palavra, viu? Ele só bota a marra na palavra, viu? Aí, ó. Qual é a nossa? Aí, aí eles mataram os caras lá, povão. Ô, galera, chega... Pega o cara. Aí, aberta, cara. Vamos ver, cara. Poma, trouxa. Segura, segura. Não dá, cara. Pega o cabeludo, ó. Você quer? Eu não, pô. Eu não. Pô, você bateu no inimigo? Você prendeu o Paulinho mesmo, guerra? Porra, guerra. Não, guerra. Vai de chu não, porra. Que isso? Boa, gago! Boa! Ah! É a revolução do Paulo! É a revolução do Paulo, galera! Corre, vaza, 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 vaza. Deixa que eu me viro, deixa que eu me viro. Vai embora, vai embora. Boa, caralho. Essa rapaziada é muito foda. Mataram tudo, as polícia. Toma. Pega os policiales aqui. Deu ruim para vocês, velho, seu policial. Deu ruim para vocês, cara. Não queria me trazer para o presídio? Calma, calma. Oxi. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ixi, é os caras batendo, velho. Ixi, é os caras batendo no policial, velho. Caralho, os caras são muito loucos, pô. Eu estou agora no bagulho aí, rapaz. Boa. Saiu todo mundo vivo ainda, velho. Quase. Mataram a polícia aqui. Tiraram os policiais. Eita. Ih, os policiais desistiram, velho. Nossa, a galera está focada, filho. Meu Deus do céu, gente. Gostei de ver, madeirada. Gostou? Esse aí, conversa com ele, conversa com ele. Vamos me matar. Os caras vão estar vendo como ganjava. Boa! É a revolução da Cidade Alta, caralho! Vada, vada, vada! Circula, 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 circula. Onde que é a enfermaria aqui, cara? Preciso me unir já, galera. OU! Está escutando eu? O que é isso? Jacaré? Jacaré está viajando, cara. Poro. Oi! Onde que é a enfermaria aqui? Está ali, ó. Onde que é a enfermaria aqui, cara? Não vai ter comida, ó. Ninguém quer comida, não. Não vai ter a polícia aqui dentro. Não, não tem nada. Ô, pessoal, onde é a enfermaria aqui nesse presídio? É aqui, ó. Nessa porta aqui, ó. Tem uma potinha aqui, ó. Mas o médico está lá em cima. O médico está lá em cima, ali, ó. Ô, seu médico! Está desfilando. Ô, seu médico! Ajuda a nós, seu médico, pelo amor de Deus, cara! Não sou eu que abrir, não tem que abrir, não tem que abrir, não. Que um bichinho! Combo. Seu médico, eu estou falando lascada, cara! Calma aí, gente. O polícia lá, mano. Olha isso. Ninguém vai ajudar o polícia. Peguei aqui, mano. Peguei aqui, mano. Pega aqui, mano. Pega aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai pegar, vai pegar. Aqui é a porta do refeitório, tá bom? Daqui a pouco o médico convém aqui e vai liberar pra vocês. Fechou? Ô, seu médico, eu preciso de um tratamento, rapaz. Fica paradinho aqui, meu querido. Eu vou pedir pro oficial liberar lá a enfermaria pra vocês. Tá. Obrigado, seu médico. Obrigado, cara. Nada, meu lindo, nada. Só o seguinte. Deixa eu procurar o oficial. Pera aí, pô. Dá particular uma parada. Não, não. Não me empurra não, madeirada. Vai pra lá. Porra de madeirada, filha da puta. É, não fala assim não, hein. Eu tô com... Tá vendo? Tá vendo quando mexe comigo aí, ó? Eu tô com fome, caralho. Dá pra bolar uma parada da hora pra matar os polícias, pô. É só fazer uma equipe boba e montar os planinhos da hora. Chama a polícia, mete a faca, vai no canto, mete a faca. Vai no beco, mete a faca em outra. Vai matar todo mundo nesse presídio aqui. Só pra eles aprenderem. Eu juro pra vocês, se eu tivesse num vídeo anti-RP aqui, porque em live é mais foda, parece. Mas num vídeo aqui com uma equipe de cinco pessoas, velho, matava todo mundo. Vai demorar mesmo, porque eles estão sendo... Claro, não vai matar. Eles estão sendo amassada, né? Eles estão sendo feitos de saco de pancada hoje. Ali em cima, é o que eu tô pensando, meu? Eles estão sendo feitos de danada logo ali, ó. Eles estão sendo feitos de danada. Nossa, tem o policial ali em cima, moço. É o combo? Eu tô vendo. É o combo, é o combo. Passa um aqui, por favor, doutor. Só um, só. Passa um vídeo também aqui. É, pega aqui a pizza comigo e a água com ele. Passa a pizza aqui, doutor, por favor. Sim, eu quero também, moço. Aham, por favor, você tá me ouvindo? Nossa senhora, não tá fazendo de danada ali o policial. Ih, olha lá, olha lá, a polícia morrendo, por favor. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, por favor. Mataram mais dois, caralho. É, revolução, filho. Que isso, cara? Que isso, cara? Vai ficar sem comida, vocês vão ficar sem comida. Boa, boa, boa. Meu Deus. Mato a polícia! Ah, mas caralho! É isso, galera. Se despeça, se despeça. Fudeu o meu tratamento, hein? Bora aqui pra dentro, bora aqui pra... Tá fechado? Tá fechado, né? Bota, me derruba. Desrola o povo, desrola o povo. Desrola o povo, não, não. Me der aqui, me der aqui, me der aqui. Ô, Gago. Porra, porra. Me arruma uma arma branca aí. Sabe quem tá vendo a arma branca não, cuzão? Me arruma aí, me arruma aí. Ixi. Que isso? Porra, vem cá, porra. Ô, moleque, eu fui falar que tá o de China aí, mano. Cara, é irrelevante pra caralho. Que isso, cara? Meu Deus, velho. Na enfermaria não, galera. Nossa, eu não tô se matando. Pô, na enfermaria não, na enfermaria. Na enfermaria é ali, cara. Não é não? Irmão? Opa. Porra! Porra! Ô, Miro, me arruma uma arma branca aí, Miro. Eu quero matar também, caralho. Pega na minha mão! Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, tá tão bem. Ah, é lógico, cara. Vamos arregaçar tudo, rapaz. Ah, maluco. Vambora, vambora daqui. Vamos matar uns polícia ali pro beco? Aqui tá pesado o clima. Só tem uns da cantina agora. É, Paulinho. Tá dando certo, tá dando certo. Cara, até o Henrique foi preso, cara. Eu amo todos vocês. Prenderam o L, cara. Coitado, cara. Prenderam o L, cara. Prenderam o L, cara. Prenderam o L, cara. Cara, já batemos todos. Só os caras que chegam de L agora que não. Se alguém gritar do meu lado, eu já era. Cara, você tá vendo que não tem ninguém na torre agora? É porque eles desmaiaram lá em cima. A gente derrubou, a gente derrubou todo mundo. Derrubei os três já. É? Boa. Aham. Você tá com o que aí, cara? Com nós? Com vocês, com vocês. Eu achei que era outra gangue. Então essa revolução é da nossa gangue. Não, é todo mundo junto. Ah, tá. Eu tô desde o dia da prisão, Paulinho. Desde o dia da presença com vocês. Boa, cara. Vamos, vamos. Caralho, mataram todo mundo, povo. Vamos tentar fudir, vamos tentar fudir. Olha o gago desmaiado aqui. Oh, todos os policiais estão dentro do refeitório, tá? É? Eles não vão ficar lá. Eles derrubaram ali, ó. Então vamos juntar todo mundo. Pessoal, informação aqui, ó. Os policiais estão todos no refeitório, viu? Vamos arregaçar com eles lá dentro. Deixa eles abrirem a porta. Ô, Paulo, ô, Paulo. Oi. Eu tenho lockpick aqui. Você não tá me escutando não? Um monte de gente dessa. Tu tá com... Vai fugir por cima, gente. Só o soquinho. Ah, eu tenho um caco aqui. Espera aí, ele vai abrir, ele vai abrir a porta. Vamos esperar a polícia abrir a porta. Espera a polícia abrir a porta que nós vamos chuchar. Caralho, esse bagulho tá fechando, velho. Tu maltrata isso. Maltrata. Abre aí a porta, senhor pessoal. Ah, é? Vamos ficar seguros, cara. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Eu preciso me tratar, rapaz. Não, depois. Vai ser depois. Eu tô todo ferido, seu político. Tá bom, problema seu. Vai embora. Vai, sai, sai, sai. Vai, amigão. Vou ficar aqui na porta aqui, seu político. Não, sai logo, cara. Ó, você não manda no presídio? Ô? Ô, galera, invade aí, ó. Invade aí, galera, ó. Degradei. Caralho, pô, gente. Vai cagar no mato. Toma, otário. Vai. Ixi, meu jogo crachou. O meu jogo crachou, viado. Ô, otário. Tomou logo uma moca. Ai, caralho. Agora foi engraçado. Caralho, véi. Que zoeira, pô. Que facola, velho.